Música Ah, uma hora ele vai fazer isso, isso aqui vai derrubar nesse pôno E se eu me sei que te amo, pode acreditar, a minha essência é essa rendida interior Onde a palavra ainda tem valor Um olhar, um dois bastões, pra nós dois foi numa domingueira da cidade E eu te conheci dançando e segue o baile E eu te conheci dançando e segue o baile E eu te conheci dançando e segue o baile E eu te conheci dançando e segue o baile E se eu me sei que te amo, pode acreditar, a minha essência é essa rendida interior E eu te conheci dançando e segue o baile